Olá pessoal, sou Elias Lima, vocês já sabem. Estou aqui no bairro São Pedro para mostrar para vocês as grandes melhorias e obras excelentes que há muito tempo o cidadão aqui do bairro São Pedro esperava, não tinha essa oportunidade. E agora, por meio do orçamento participativo e de um trabalho frequente de busca, de cobrança, conseguimos trazer para o bairro São Pedro. Conseguimos uma quadra, uma quadra coberta, onde poderá, nessa quadra, ter vida ativa, uma série de outras coisas. Para implementar nessa quadra, nós conseguimos um parquinho e um instrumento de calistenia, que são academias de exercícios corporais. Conseguimos também, ali na Rua das Margaridas, na Avenida das Rosas, ali, na parte de Bloquete, onde era um talude. Conseguimos para aquele lugar um parquinho, uma academia de calistenia, um acercamento em Madeirado e uma série de outras novidades que naquele local acontecerá. Conseguimos também a pavimentação da Rua Begônia, que há muito estava problematizada e conseguimos também a melhoria do asfaltamento, o recapiamento na Rua Begônia. Conseguimos uma outra coisa, que é um sonho de uma vida inteira, que é na Rua das Tulipas, uma rua cheia de altos e baixos, com alto tráfego de ônibus. E conseguimos agora também a pavimentação de toda a Rua das Tulipas até o final e ainda mais Margaridas. A Rua das Margaridas nós vamos começar perto do Antigo Formigas e vamos terminar lá no Poço Rota com um asfalto excelente, com tudo aquilo que nós aqui do bairro São Pedro merecemos e precisamos. E tem mais ainda, não acabou não, é muita novidade. Nós teremos também a parte pluvial da Rua Malva. Há tanto tempo que a Rua Malva tinha enchente, entrava água na casa das pessoas e conseguimos através do orçamento participativo. Eu não posso deixar de agradecer porque ninguém faz nada sozinho. E no orçamento participativo é o volume que faz a diferença. Para que nós tivéssemos, a partir daquele momento, a chance de juntar com algumas outras pessoas que me ajudaram naquele momento e conseguir muito mais de 3 milhões de reais em obras aqui no bairro São Pedro. Obras significativas que vai fazer a diferença para a vida de todos. E lembrando também que aqui na Avenida das Rosas conseguimos mudanças na Avenida das Rosas, no Parque Central e muitas outras coisas. Enfim, todas as melhorias conseguimos através do orçamento participativo da unidade de todos. Quando nós temos alguém disponível para a comunidade, disponível para a nossa sociedade, tenha certeza que a diferença vai acontecer. Então, eu sou Elias Lima, sempre trabalhando como ativista do povo, como facilitador social e tentando trazer o melhor para a nossa comunidade. Por isso, eu conto com você, conto com você no dia 6 de outubro, para que nós possamos fazer ainda mais, ou de forma mais eficaz, o trabalho de fiscalização e não levando melhorias, não só para o São Pedro, mas levando por toda a cidade através da fiscalização.